Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a MMO! Tá aí com dois aqui no canal do The Machine Mais, que é um prazer pra vocês converem. Galera, nós estamos aqui acompanhando o Baruroio, nome bem difícil de falar. E aparentemente ele vai fazer a nossa missão aqui, nós estamos no último episódio, de destruir os esqueletos. Na verdade, não, essa aqui é do cenário de nível 2, se não me engano. Isso aqui é do cenário de nível 2, né? E no último episódio nós construímos o cenário nível 3. Mas o fato é, ele tá vindo aqui, ó, derrubar esses esqueletos. Eu tô empolgado pra ver. Vamos assistir o Baruroio, ver como é que ele vai lidar com essa situação aqui. Ok galera, voltei, o Aquinha bateu aqui na porta, eu tive que ir lá dar um suporte. E falando de suporte, galera, isso é uma das coisas que eu quero conversar com vocês, quero mostrar aqui pra vocês hoje, tá? Menos, voltem. Voltaram, acho que eu tirei uma print screen aqui sem querer. O Baruroio tá indo muito bem aqui, obrigado, né? Ele tá aqui nível, ele tá nível... A vida dele vai lá embaixo, olha. Uau, ele não vai se curar? Morreu! Morreu! Não! Não, Baruroioio! Não morra! Ele é newbie, então isso explica alguma coisa, né? Ele é novato no jogo, então por isso que ele tá morrendo, não sei, talvez. Ele não tem um webcam, tá conectado por 15 minutos. Geralmente, isso aqui deve ser as horas de uso dele, as horas normais que ele joga. Ele é um tipo de matador, não sei o que isso quer dizer. E o nome real dele é Rudolf Patterson. E ele tá tentando fazer a quest ali de matar os esqueletos. Que nível que ele tá? Ele tá nível 1. Bom, isso explica. Esses esqueletos aqui são pra nível 2, salvo eu engano. Certo? Tenho quase certeza que esses esqueletos... Uau! What? Uau! Por que que esses esqueletos tem... Trinta e tantos de HP? E eu coloquei eles com Life Leach ainda. Não, esses esqueletos precisam de Nerf, galera. Ah, 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 ah. Definitivamente, os esqueletos aqui... Os players não vão gostar dessa zona aqui. Ah, os players não vão gostar dessa zona aqui. Ainda bem que eu olhei isso, sério. Deixa eu só ter certeza. Vamos aqui na grid. Isso aqui é um lugar pra nível 2, né? Tá correto mesmo. Ok? Vamos lá. Vamos alternar esses esqueletos aqui, galera. Daquele jeito ali não dá, não. Esqueletos. A base de vida... O base health dele tá muito alto. Vou colocar aqui 12. Base speed de 15. Isso pode ser, mas... Base health de 12. Ele tá com muita vida. 24. Ainda... Ainda tá com muita. Ele tem Life Leach e tal. Né? Então, vamos mudar aqui pra 10. Base de vida, 21. Acho que tá ok agora. Acho que tá ok. Talvez esteja até meio forte demais ainda. Porque a habilidade que eu coloquei pra eles aqui... Olha só, galera. Se vocês se lembrarem, uma das habilidades nível 2 dele é justamente o Life Drain, né? Eu tenho que colocar cooldown maior. Esse aqui é o problema. Codown de 5 segundos. Pronto. Ok. Codown de 5 segundos aqui vai... Vai balancear esse monstro. Ainda bem que eu olhei, galera. Sério. Os players... Eles não iam gostar disso aqui, não. Deixa eu ver os crocodilos, né? Pode ser que eu tenha errado a mão neles também. Cadê vocês? 40 de vida. Uau! Acho que eu pezei a mão aqui nos caras. Target Health. Não. Eu tenho um Hyper Bite. Hyper Bite. 4 segundos de cooldown. 4 de raid. Tira 6 de vida. Hum. Vou passar esse base Health aqui pra 14. Acho que alguma coisa assim. Pronto. Ele não tem... Ele não tem cura, né? Ele não tem cura. Ele basicamente é dano maciço. Então, acho que um pouquinho mais de vida é aquele dano maciço ali. Acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok. Ah... Que isso? Heal. Focus. Eu gostaria... Sabe o que eu gostaria de fazer, galera? Uma coisa que eu sinto falta aqui no jogo? Eu gostaria de mexer no looting desses... 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 Monstros, sabe? Você tem a opção, por exemplo, de você colocar num monstro elite. Algum tipo de item lendário. Coisas desse tipo, sabe? Seria muito legal. E seria uma adição muito legal pro jogo. Deixa eu ver esse NPC aqui. Esse monstro. Ele tem 42 de vida. Esse monstro aqui é muito difícil de matar. Isso tá ok. Porque ele é um monstro elite. Beleza, galera. Acho que ninguém ainda está aqui. Opa! Tem alguém viajando pra cá. Você é nível... Qual que é o seu nível? Deixa eu ver. Você é nível 3. Você é nível 3 de Trent. Deixa eu dar uma olhada. Que eu não me lembro se nas classes eu acabei fazendo habilidades nível 3 pra eles. Isso aqui é nível 8. What? Não. Isso é pra ser nível 3. Nível 2, na verdade. Eu esqueci da habilidade nível 3. Nível 2. Essa habilidade aqui. Vamos na outra classe. Eu acho que eu esqueci mesmo. Esse aqui tem a habilidade nível 2. E o paladino também tem habilidades nível 2. Falta as habilidades nível 3. Nós temos que fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso pra Anderway. Mas antes... Muito obrigado pra quem deixou aí nos comentários. Ele me ensinou o Aka pra você fazer as muralhas. É a quarta opção lá do menu de Path. E eu não sabia. E eu achei bem legal. Segura a route. Clique. Anderway point. What? Talvez até aqui. Até aqui. Vou tentar fazer alguma coisa assim. Até aqui. Perfeito. Do outro lado, a mesma coisa. Ou o God, isso aqui tá errado. Por que que eu não consigo? Ah, e logo essa aqui que não saiu. Ah, interesting. Exatamente como eu imaginei. É desse jeito aqui. Aqui saiu, mas essa aqui eu não consigo tirar. Só que eu vou ter que tirar a estrada pra eu tirar isso aqui. Aparentemente nem tirando a estrada. Yay! Do jeitinho que eu tinha imaginado, galera. Do jeitinho que eu tinha imaginado. Calma. Pronto. Ok. Agora sim. Estou aqui perto de mais. Um pouco perto de mais, mas ok. Whatever. Aqui e aqui. Por que que não fez o negócio? Fala sério. Esse negócio aqui tá me zoando. Perfeito. Eu gostaria que isso aqui fosse... Alt, clique. O que que ele faz? Se eu segurar Alt. Ah. Não. Não entendi ainda. Você não vai fazer o Waypoint. Ah, entendi. Ok. Ok, 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 ok. Legal. Deixa eu deletar. Agora vai. Agora vai, galera. Eu não consegui fazer a muralha do jeito que eu gostaria. Por que raios de motivo eu não consigo fazer o negócio? Whatever. Vamos fazer do jeito que dá, então. Perfeito. Ficou bem estranho, né, galera? Agora ficou menos ruim. Mas eu não quero fechar a estrada aqui atrás. Quero deixar ela aberta. Perfeito. Ok. Gostei. Não tá perfeito, na verdade. Mas tá ok. Ok. Tá, galera. Agora vamos lá. Antes de começar a fazer novas zonas, novas habilidades, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Nesse lugar aqui, eu tenho total overview do meu MMO, tá? Eu não tinha mostrado isso aqui pra vocês ainda. A quantidade de inscritos, a quantidade de conectados agora. Quantos deles são jogadores que gostam de achievements. Quantos deles são jogadores que são matadores, gostam de PvP, coisas desse tipo. Quantos são exploradores. Quantos são socialistas, socializers. Não me inventam a produção, enfim. E é isso, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a maior parte dos nossos jogadores são matadores ou são achievers. Então, eu tenho que criar conteúdo de achievements pra eles ou criar conteúdo de matadores, né? Basicamente isso. O rating do meu MMO tá aqui. E aqui é advertiser. Eu quero começar uma campanha de advertiser porque eu quero saber como que se faz isso. Vamos fazer num Gamer Explosion. Isso é meio caro. 21 mil não é legal. É uma coisa bem barata. 3 mil e 500. Vamos colocar essa campanha aqui e vamos ver se ela funciona. E vamos ver quantos inscritos ela vai me trazer, né? Quantos subscribers aqui. Por enquanto é isso. Era uma das coisas que eu queria fazer. Omon Login. Omon, galera, é aquele... Aquele cara famoso, tá? Aquele cara famoso, né? Nós poderíamos seguir ele, né? Go to... Olha só. Esse cara aqui. Antes, deixa eu pausar. Vamos fazer as habilidades. As habilidades são bem importantes, tá? As habilidades são bem importantes. Vamos aqui nas classes. Vamos para o trend primeiro. As habilidades que ela tem, ela tem um WIP aqui, né? Que... Isso não deveria chamar o WIP. Isso não deveria chamar o WIP. Isso deveria chamar... Tipo, se é um WIP, Target Health, menos 4. Não, ok, ok, ok. Pode ser o WIP mesmo. Pode ser o WIP. Eu vou colocar uma habilidade aqui para nível 3. Para eles. Nível 4 mesmo. Nível 4. Deixa essa habilidade para nível 4. Vamos pular o nível 3 e tem habilidade nível 4. Acho que isso pode ser. Acho que isso pode ser. Essa habilidade aqui, ela vai chamar... Call of the Whispers. Tá? Ele é um Driddle, ele é um Trant, né? Então, acho que faz sentido. Call of the Whispers. Vai custar bastante mana. Bastante mana. Algum... Algo em torno de... 6 pontos de mana. Não, 5 pontos de mana. Vai. 5 pontos de mana. Tá? E... O que ela vai fazer é curar. Self Health. Vai curar. Em... 8 pontos de vida. Alguma coisa assim. Obviamente, o cooldown dessa magia vai ser alto. Aplicar aqui. Por enquanto tem. Call of the Whispers. No nível 8, certo? A base mana dele é 6. Então, acredito que naquele nível ele vai ter bem mais do que 5 de mana. Vamos até colocar um pouquinho mais aqui de mana. Colocar 8 de mana também. Meu Deus do céu. 8 pontos. Perfeito. Ok. Agora sim. 8 pontos de mana. E... 8 de Health. Certo? Pera. Isso aqui deveria ser negativo? Acho que isso aqui deveria ser negativo, galera. Self Mana menos 2. Acho que isso agora tá ok. E aqui Self Mana menos 8. Certo? Menos 8. Eu esqueci de dar Enter aqui pra variar. Menos. Aplicar. Perfeito. Galera, agora caiu uma abelha aqui em cima de mim. Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá pra continuar. Beleza. O Treads tá feito. Vamos no Warrior, né? O Warrior tem mais rage. Ele tem uma base health bem alta, mas ele tem mais rage. Inclusive essa base health, já que agora eu vi como funciona, eu vou até diminuir. Vamos deixar ela em 15 aqui. Base health. Ele vai ter bastante vida, mas é isso, né? Não quero que ele tenha tanto dano também. Vamos ver a Trent. A Trent tem um pouco menos de base health, eu diria. Eu acho que isso aqui agora tá ok. Perfeito. E o Paladino, ele tem um pouco menos também. 12. 12 de base health. Perfeito. E o Warrior vai ter 14 de base health. Acho que isso tá ok. Acho que isso é um pouco mais organizado. Ele tem um crush aqui. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado. Nós sabemos que isso aqui eu tenho que diminuir. O custo. Diminuir. Acho que tem que ser negativo mesmo. Acho. A gente tem que ver isso ativo. Vamos colocar uma habilidade nível 4 aqui pra ele. Vai ser o... Slash. Sei lá. I don't know. Não sei, galera. Tô inventando coisas aqui. Deixa eu aplicar. Só pra eu não perder o nome. Eu vou colocar também uma habilidade de 4 segundos de cooldown. Ela vai custar rage. Self rage. Menos... 4 pontos de rage. E eu vou colocar que ela também custa vida, galera. Tá? Vou colocar que ela também custa vida. Ahn... Mas... Self health. Ela também vai custar vida, tá? Com menos... 2 pontos de vida. Vai ser uma magia de 2 gumes, assim. Inclusive, talvez eu chamei... É... Eu chamei... Ela de algo desse tipo. E o target health. Ele vai... Ela vai tirar... 8 pontos. 8... 8 pontos. Da vida do inimigo. Então... Inclusive, aqui eu vou colocar até um pouquinho mais. Vou tirar... Ok. Custa alguma coisa assim. Acho que isso aqui é bacana. Eu vou chamar essa magia aqui, na verdade, double edge. Double edge. Faca de 2 gumes, alguma coisa assim. Perfeito. Vamos aplicar aqui. Isso tá ok. Vamos no paladino agora. Ahn... Ele tem o lay on hands. Que basicamente se dá cura. Custa 3 de mana. Isso aqui tem que ser negativo. Custa 3 de mana e dar 3 de cura. Isso tá ok. Tem 1 segundo de cooldown. Isso aqui deveria ter um pouquinho mais de cooldown, né? Oh, caramba. Isso aqui deveria ter um pouquinho mais de cooldown. 3 segundos de cooldown. Melhorou. Divine Hammer e o Strike. Divine Hammer, na verdade, eu vou colocar... Uau! É bem forte essa magia. Vou colocar um cooldown aqui nela, né? Ahn... E o... Strike... Target Health, Self Rage. Isso aqui tá Self Rage? Sério? Why? Não. 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 1 segundo de cooldown. Acho que isso aqui tá ok agora. Perfeito. Vamos colocar mais uma habilidade aqui. Isso aqui vai ser o... Divine Smite. Maybe. Vou chamar ela Divine Smite. Divine Smite. Perfeito. E ela... Ela vai custar mana. Definitivamente vai. Colocar aqui um custo um pouquinho maior pra ela. Menos 4. Perfeito. E ela vai tirar do Target. Menos 5. Não 150. Eu não quero um Instant Kill. Menos 5. De vida. E eu vou colocar o cooldown dela de 2 segundos, talvez. 2 segundos. Acho que 2 segundos tá ok. 3 segundos, vai. 3 segundos. 3 segundos. Perfeito. Acho que essa habilidade do Paladino aqui tá ok. Perfeito. Configuramos nossos caras. Vamos seguir agora. o Ornum. Vamos ver o que ele tá achando, né? É importante que ver o que ele tá achando. Enquanto ele tá feliz. 5 de 5. 1 de 5 que ele ainda não está viciado no jogo. Isso tá ok. Vou colocar uma velocidade aqui um pouquinho mais rápido, inclusive, pra seguir ele. O social dele tá ok. Ele não parou pra socializar ainda, mas como todos ele vai... Não. Ele já foi fazer uma missão. O que você tá fazendo? Intimidar o Cloud Nash. Ok. Ele tá com 70 de 100 de Advance, vontade de evoluir no jogo, né? Basicamente isso. De ter loot, ele tá com 67 de 100. Então ele ainda não... Uau. Você já veio matar o... O NPC Elite? Você já veio matar o NPC Elite? É sério isso? É sério isso ou não? Bom, ele tá aqui esperando. Aparentemente ele não tá gostando, né? Da espera. Pelo menos só tem ele esperando aqui. Então eu tô feliz por conta disso. Alguém me falou que eventualmente nós vamos ter que criar mais de uma área pra nível 1. Porque senão os jogadores vão cansar de esperar aqui. Ahn... Tá... Gostando do cenário. Deixa eu tirar isso aqui. Streamer conectou. Ok. Eu sei. Tô tentando seguir ele aqui pra ver o que ele tá fazendo. Tá gostando do cenário? Mostrando o cenário e tudo mais. Ok. Você poderia fazer alguma coisa mais bacana, né? Nossa. Vai lá na água e vai voltar? Isso. Foi dar uma nadada. O cenário tá de 100 barra 100. Perfeito. Legal. Gostou do cenário ali. Agora... Tem quase 20 minutos que ele tá logado. Ainda não matou nem um monstro. É, baby. Eu não sei. Ele demanda nerfar o Warrior. O Warrior tá muito forte. Nerfar o Warrior. Ok. Mas eu acabei de nerfar. Tira um monte de vida dele. Como assim eu tenho que nerfar o Warrior? Ele veio atacar aqui o monstro. Atacou. Mas ele ainda tá na missão, né? Não. Ele tá indo entregar a missão agora. Ok. Tá. O Warrior tá muito forte. Eu acabei de mexer no Warrior. E eu realmente... Eu exatamente tirei a vida dele. 3 de vida, talvez? Quanto que o Paladino tem? O Paladino tem 12. O Paladino tem 12. Como que eu tenho que nerfar o Warrior? Tem que ser 14 mesmo. Vai ficar do Double Edge, talvez? Pronto. Não, não. Alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele realmente tá pedindo pra nerfar o Warrior. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo isso. Você tá pedindo Buff to it. Nerf o Warrior. E você? Tá pedindo o que? Nerf o Warrior. Não. Não tá pedindo nada. E você? Buff o Warrior. Eu tenho que ficar de olho nisso, galera. Tá. E uma coisa que eu não sabia. O que você tá fazendo agora? Tentando entregar a Quest. Sério. Você consegue entregar a Quest. Por que você não vai entregar a fucking Quest? Ok. Você é o streamer mais noob que eu já vi. No meu jogo. Aí depois vai falar que o meu MMO é ruim. Ok. Foi lá. Entregou. Encheu a vida. Viu olhar o cenário de novo. Viu socializar. Conversar com a galera. Tal. Bater um papo. Viu como é que tá os seus status. O Addict. O que não tá legal. Menos 3. Não mostrou muito o jogo. Aparentemente. Advance tá bacana. O Get Loot. Não tá bacana. Não sei exatamente por que. Vendeu algumas coisas ali. É. O Get Loot melhorou. Vendeu algumas coisas ali. Perfeito. E vamos pra próxima missão. Não. Agora você tá viajando. Vai pro próximo cenário. Talvez. Maybe. Né. Maybe. Quantos subscribers nós já temos. Nós temos mil. Mil subscribers. 400. 400 pessoas online. Vamos ver se nosso Advertise aqui. Ele tá fazendo sucesso. Tem uns 32 usuários apenas. Foi mais. Não foi o maior sucesso. A gente tá ganhando uma grana aqui. Aparentemente. Né. Esse tempo aí que nós paramos de gastar. Aparentemente o dinheiro começou a subir. Nós precisamos de uma área nível 4. Galera. Nós realmente precisamos de uma área nível 4. Daqui a pouco vai ter caras chegando no nível 4. Tem um lugar que dá pra ver isso. Vou até. Tentar achar depois. Né. Era aqui. Definitivamente não era aqui. Definitivamente não era aqui. Era aqui então. Ah. Subscribers. Subscribers. Isso aqui é os caras. Aqui. Levels. Né. Tem o 94 players que estão nível 3. 82 que estão nível 2. E 900 players que estão nível 1. Então. Ah. Então basicamente é isso. Ah. Só que tem um lugar. Que dá pra ver. Nível das pessoas. Isso aqui é o. O número de cada usuário. Né. O usuário de 1300 ali. Vocês podem ver. Tinha com certeza que tinha um lugar galera. Que dava pra ver isso. Confesso que não me lembro. Ok. Eu tenho que configurar uma. Uma região de nível 4 também. Que é parte da minha missão. Ter 100 players nível 4 também online. Também é parte da minha missão. Ok. O cara viajou. Tá. Vai setar aqui com uma nova casa. Né. Isso aqui é um lugar nível 2. Eu não entendo. Por que que esses caras. Ah. Você já tá nível 2. Ok. Uau. Só a missão de matar o monstrinho lá. Já dá nível 2. Então isso explica. Onde você tá. Tá dentro da casa. E ele deslogou. Certo. Você deslogou. É. Ele deslogou. Ok. É isso. É isso. Jogou um pouquinho ali. Apresentou o jogo pra galera. E já parou. Perfeito. Galera. Vamos configurar. Alguém morreu aqui. Pro. Pro. Jacarezinho. Talvez depois eu tenha que rever. Esses monstros. Vamos dar uma olhada no xamã aqui. Xamã. Como é que você tá? 41. Mas ele é nível 3. Eu acho que isso tá ok. E aí vocês. Vocês. Nível 3 com 30 de vida. Isso tá ok. Um pouco mais fácil. Isso aqui é nível 3 com 45 de vida. Acho. Que tá ok. Cadê os mobs especiais. Que eu não me lembro onde eu coloquei. Quero ver quanto de vida eles tem. Se não me engano tem um cachorrinho aqui. Cachorrinho especial. Ele tem 90 de vida. Holy. Holy cow. Esse cara aqui é nível 3. Provavelmente. Nível 3. Ele tem 28 de vida só. E ele tá pedindo pra nerfar o warrior. Bom. Acho que tem muita gente pedindo pra nerfar o warrior. Acho que talvez a gente devesse fazer isso. Esse aqui é um warrior. Obviamente ele não tá pedindo pra ser nerfado. Vamos dar uma olhada nos outros jogadores aqui. Vamos dar uma olhada nos outros jogadores no geral. Esse cara aqui. Nerf warrior. Esse aqui não tá pedindo nada. Mas ele é warrior. Não tá pedindo nada. Trant. What? Não. Eu cliquei no warrior. Buff trant. Acho que talvez o buff trant faça sentido. O meu paladino que ele tá pedindo. Nada. E você? Nada. O que? Por que você tá frustrado? Nerf warrior. Turn quest. Turn quest. Por que você tá frustrado? Eu quero entender. Menos 100 pra get looting. Menos 5 de happiness. Wow. Importante. Importante ver isso aí galera. Tem outro jogador aqui que ele tá. Tantrum. Não sei exatamente o que isso quer dizer. Menos 9 de happiness. Menos 5 de addiction. Começando a ficar preocupado. Acho que o nosso MMO não tá indo bem não galera. galera isso aqui é um scan para ver quem é cheater aparentemente ninguém ok ah então vamos fazer isso galera primeira coisa vamos vamos vir aqui aqui no design vamos na trânsito vamos colocar alto o bucho o bucho é um flores e menos 0.9 eu quero provar o bucho perfeito e o órgão a gente vai nerfar um pouquinho vai né só um pouquinho custos vital habilidade ranger que é por um perfeito outra coisa que eu quero fazer galera eo ainda não tinha mostrado para vocês aqui aqui tem como eu contratar aliás é aqui o porto tem como eu contratar gm está por enquanto não precisa até alguns tickets estão com tickets vão contratar um gm aqui para que ele lide com esses problemas aqui perfeito a e além disso não nas finanças além do gm nós temos desenvolvedores também para corrigir bugs está vão contratar pelo menos mais um desenvolvedor aqui e deixar as coisas acontecerem enquanto isso vamos dar uma olhada sobre o nerf warrior buf 30 etc aparentemente a galera gostou do que nós fizemos certo eu acho que gostaram eu acho que as classes estão bem divididas até dá para ver vários paladinos vários várias várias talvez menos antes do que o restante para os paladinos mais o horrores eu acho que as classes também balanceadas na verdade vai de fato os clientes precisassem de um buff mas está ok galera é o seguinte eu vou encerrar no próximo episódio nós vamos configurar nossa nossa região de nível 4 tá nós ainda não temos ninguém nível 4 nós olhamos aqui né no design aqui no overview é para ver os níveis é não temos ninguém no nível 4 mas nós temos vários players níveis 3 né quer dizer que eles estão subindo nível rápido quer dizer que talvez a gente devesse continuar no ritmo que nós estamos né precisamos da próxima região com certeza galera vou encerrar meu nome é o arco mais que um prazer vocês comigo tá muito obrigado por terem me assistido aquele abraço e até mais tchau tchau